Música E eu sei que é o nosso Deus E você é liberado Para a nossa alegria Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Para a nossa alegria Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Chalabalô, chalabalô, chalabalô Estar no seu caso Para a nossa alegria Pois ninguém jamais Pudesse imaginar Ele vem, ele vem E a dor Deixe o amor A vida Deixe o amor